Mas hoje, nós vamos trabalhar então alguns destes conceitos que Abigail ofereceu para o nosso doutor. Ele chorava e ela diz, por que choras? O moço tarcense agora de pé desatou em pranto convulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduzia um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o marte do caminho, que na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e abraçou efusivamente como se o fizesse a um irmão amado. Beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura, Saulo, não te detenhas no passado, quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Em meio a um oceano de venturas, Ele queria falar das suas alegrias, agradecer. Amparado por Estevão, diante de Abigail, na sua mais formosa do que nunca, Ele se recorda do passado, do amor, do noivado, naqueles momentos inesquecíveis para o seu coração. E aí passou pela cabeça dele, o porquê que Abigail tinha partido para o mundo espiritual, sendo que eles poderiam ter constituído um lar, uma família, e em meio às elaborações mentais, ela se aproxima, de uma forma cândida, terna, cuidadosa, e disse, nunca nos faltará um lar, nunca, Paulo, nos faltará um lar. a sua alma materializada, diante daquele que se sentia órfão, do seu amor, desventurado, escuta esta frase, que cala fundo no nosso coração, nunca nos faltará um lar, tê-lo-emos no coração, de quantos vierem à nossa estrada, quanto aos filhos, temos a família imensa, que Jesus nos legou, em sua misericórdia. os filhos do Calvário, são nossos também, eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. gente, Emmanuel, na introdução da obra, afirma, não é possível, falar de Paulo, sem falar de Estevão, sem falar de Abigail, foi essa trilogia perfeita, que unida, unificada, definiu a base do projeto, que Paulo na Terra realizou. Poderíamos dizer, que Estevão, o filósofo, Estevão, a razão, Abigail, o coração, e Paulo, o lidador operoso, que aplicou na ciência da vida, os princípios filosóficos, do mundo espiritual, tendo no seu sentimento, na união perfeita, com Abigail, o casamento, que frutificou, nas cartas, vivas do Evangelho, pegaram lá?